84 chefes de Estado e 44 chefes de governo estarão aqui em Nova Iorque para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. O discurso de abertura acontece na terça e, como todos os anos, o Brasil será o primeiro a falar. Um dos principais temas a ser discutido é a questão migratória. O Brasil participou ativamente da negociação para o Pacto Global sobre Migração Segura, Ordenada e Regular, que deve ser assinado no final do ano em Marrakech e tem o apoio de 192 membros da ONU. Os fluxos migratórios têm ganhado espaço na agenda internacional por conta de questões como a crise na Venezuela e a guerra na Síria. Segundo o embaixador Mauro Vieira, a Lei Nacional Brasileira é uma referência para discutir o tema da migração. Nós temos uma lei de migrações que é muito importante, muito moderna, foi atualizada recentemente. Outros eventos paralelos vão acontecer durante a Assembleia. Um deles será a reunião do G4, um grupo formado por Brasil, Alemanha, Índia e Japão, que pretende discutir e encaminhar uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Estamos comprometidos com o objetivo comum de reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso vai constituir uma oportunidade para discutir os próximos passos a serem dados por esse grupo.